Deixa eu ver aqui, eu vou ler a pergunta de novo, que foi reformulada, do Motoka 31. Ele colocou aqui, reformulando a pergunta, eu disse que vale a pena alugar a moto por 140 reais por semana na Motu? Ele perguntou, né? Vejo alguns entregadores usando essa modalidade e falam que não tem custo como seguro e manutenção. Bom, é uma pergunta, né? Motoka, eu acho que sim, vale a pena. Eu já falei aqui algumas vezes, sem citar a empresa, especificamente a empresa que aluga motos, eu vejo com bons olhos o aluguel de motos. Por quê? Porque o aluguel de moto, pelo menos opções, não uma empresa só, mas que venham mais empresas oferecendo esse serviço de aluguel, porque com mais empresas há mais competitividade e aí os preços acabam sendo competitivos. Quando a gente só tem uma empresa oferecendo isso, acaba tendo um monopólio e aí você não tem muitas opções de valores, não há competitividade saudável. Mas eu vejo com muito bons olhos o aluguel de motocicleta, eu vou explicar por quê. Tem pessoas que perderam emprego ou querem, sei lá, o primeiro emprego, os jovens que não estão conseguindo o primeiro emprego, porque precisa de experiência, enfim, todas as dificuldades que o Brasil está passando já há alguns anos. E a moto, às vezes, o app é uma forma do cara ganhar o pão de cada dia. Mas ele também não tem o dinheiro para comprar a moto, ou ele não tem nem crédito para comprar a moto. Às vezes ele tem um dinheiro, 5 mil, que é pouco, tá? É pouco para comprar a moto. Eu estou falando moto zero. E financiar a moto usada é suicídio, é loucura, porque os juros são muito altos. E às vezes as pessoas, tem 5 mil na mão, financiam a moto usada, e aí vai pagar 3 motos. Aí o cara tem 5 mil na mão, vai financiar a moto zero, paga duas. Tudo isso é dívida. Então, o cara, ele tem a opção de pegar esses 5 mil, aplica, e ele vai trabalhando na moto para poder entender o aplicativo, ver se é a praia dele, se ele se adequa, se é uma boa para ele. Ah, mas vai pagar caro pela semana? Pô, realmente, às vezes fica caro, às vezes não. Não, enfim, eu não estou nesse mercado para saber, mas sei que não é barato. O cara vai ter que trabalhar bastante, ralar, para poder pagar a diária e ainda ter o lucro dele. Mas é uma opção muito melhor do que ele se endividar. Tem gente que não entende, tem gente que acha melhor ter a moto, mas para quem está começando e não quer aplicar o dinheiro numa moto, aplicar, que eu digo, não pensando a moto num investimento, porque moto é passivo, tá? Mas como uma ferramenta de trabalho, às vezes não é a melhor forma. Porque o cara, às vezes, trabalha num aplicativo, não é a minha, não é a minha. Não gostei, não me adequei. Aí faz o quê? Está com a moto lá, vai vender a moto, perde dinheiro. Porque ele tem uma dívida lá de, não sei, 800, 300, 300 não, porque não tem mais prestação de 300, mas 800, 600 pau para pagar na moto. E aí, como é que faz? Então, é como se fosse um teste. Você vai avaliando, alugando a moto. Tem gente que se dá bem, viu que dá dinheiro, aí o cara, pô, legal. Tem gente que aí vale a pena comprar a moto, só que tem gente mais esperta ainda, e aí, planejada, faz o quê? Trabalha na moto, paga a diária, tira o valor dele, o lucro dele, mas desse lucro ele vai e tira uma parte para comprar a moto. E ele vai lá ralando, vai trabalhando, vai fazendo as conexões, vai pegando cliente fixo, e com a moto alugada, aí o dinheiro vai aumentando. Principalmente com os clientes fixos. Aí o lucro dele aumenta, com clientes fixos. Porque cada um desses que vai com a app, às vezes o cara consegue, faz uma boa conexão na empresa, a empresa, pô, gostei desse rapaz, você não quer trabalhar fixo aqui para mim não? Mas ele está lá na app ainda. E as coisas vão crescendo, e o cara vai lá pegando, o lucro aumenta, ele vai tirando um pedacinho maior para a moto. E aí com um ano, 24 meses, ele já tem uma bela grana para ele dar uma entrada, às vezes até comprar uma moto usada dele, aí ele já não aluga mais a moto. E ele já está inserido no mercado. Eu estou dando várias opções, várias, na realidade opções não, vários cenários. Eu vejo com bons olhos o aluguel de moto, tá? Porque você não tem vínculo a não ser do mês. Então, no momento que você não... ou da semana. Se você não quer mais ficar com a moto, você devolve a moto, pagou lá, pronto, acabou. Acabou. Mas comprou a moto, se endividou, aí você tem um vínculo, e é um vínculo bem caro, tá? E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora, e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão aí embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.